E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, neste vídeo, eu vou estar falando um pouquinho mais... Vou estar falando um pouquinho sobre a alimentação que eu estou fornecendo para o meu manãozinho aí, né? Teve uma galerinha que, depois que eu postei o vídeo dele cantando, a turma pediu para eu fazer um vídeo explicando o que eu dava para ele comer. Bom, e neste vídeo, então, eu vou estar explicando para vocês aí o que eu passo de alimentação para ele. Bom, como vocês podem ver ali na gaiola, tem o grit mineral naquele potinho ali, branco. Tem a água mineral e do lado dele ali tem um osso de siba, né? Que ajuda a repor o cálcio aí. Olha lá, já está dando descante já, tá vendo? Tem vergonha de que não dá para a câmera, não. E na mistura de semente, galera, vou tirar aqui para vocês verem. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu estou dando uma mistura de alpiste, tem um pouco de painço português, tem também aquela estrusada da álcool para coleiro, tem um pouquinho aí. Tem pirila e cânhamo misturado aqui. Então, essa mistura aqui, ele está comendo bem. Está nutrindo bem ele aí. Não tem segredo não, galera. Então, de vez em quando eu coloco um giló. Coloco também couve para ele, ele gosta de comer bastante. De fruta e legume é isso aí que eu coloco. Às vezes eu coloco um giló, coloco um couve, fruta, eu coloco maçã, eu coloco pera. E não é todo dia não, galera. Pelo menos duas vezes na semana aí eu coloco para ele. Podem ver que ele está comendo ali, ó. Ele está fazendo a muda de pena. Está acabando já. Mas esse é um passarinho que não para, né, ele canta direto. Olha, ele vai cantar. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei para vocês aí com a alimentação, né, que eu dou para ele. E se você quiser adicionar também farinhada, às vezes eu dou uma farinhada silvestre, né, álcool silvestre. Ele come bem também, tem bastante vitamina E na ração. E tem larva também, larva desidratada. Então, se você quiser essa farinhada, pergunta para mim no WhatsApp lá e eu dou um toque para vocês de qual farinhada que eu estou falando, beleza? Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. Um abraço a todos e falows até o próximo vídeo. E aí